Ou não? Eu? Você tá comigo, Kainan? Galera, nós é mais íntimo, então a gente fala mesmo sem vergonha, sem ter vergonha. E essa de vergonha aqui, ó. Não, não é pôr o pé lá dentro, galera. Pelo amor de Deus, aí. Só pra dar um diâmetro ali, pra fazer uma geometria, mano, um negócio ficar legal. Então, potei tonobreca, valeu pelos cinco meses, viu? Isso aí quem não sabe, né? Valeu pela ward, viu, amigão? Cara, vocês são mó esquisito, falou. Anormalzona. Termina aí, amigo, você vai ter que flashar. Ó, um flash, tamo subindo. A que não caga, é ela mesmo. Chegando aí. Olha, o cheiro da Pen, esse cara aqui, o coreano pro player, pegou. Dá a cabeçada, dá. Ah, o cara upa a skill errada. Flash, flash, flash. Fiz isso só pra parar o B do cara, tá ligado? Ai, eu dei grasp pra ela. Merda. Dei vida pra ele, basicamente. Não bate muito nos minions não, amigão, senão eu vou acabar roubando o seu minion, velho. Bora. Eu descobri que gente... Opa, não. Entendi errado. Aqui, como que funciona a Alura, mano? Ela é uma escola de tecnologias online, tá ligado? Você estuda da onde você quiser. Não perdi o minion, né? E tem mais de 1.400 cursos de tecnologia. Inclusive, adicionaram lá curso de inteligência artificial, mano. Pra quem quiser, mete bronca. O TK não é magro, nada. O TK é bom, velho. Aqui ele tá em fase de teste, né? É nóis, hein? Julius monotimo. Ó o Julius aí. Consego tirar XP deles? Vamos ver. Tirei. Nice. Compensa assinar o Alura? Mano, compensa porque a matrícula do negócio que você vai pagar, por mês, é 70 reais, tá ligado? Quanto que é uma mensalidade de universidade, galera? Quanto que é? De qualquer faculdade, é mais barato. Marquinhos, uma pegada diferente. Quanto que é? No seu tempo, amigo. Fechou. Iuta, a gente tá na geração online, mano. A gente tá na geração da tecnologia. Então, você vai estudar. Você vai aplicar o que você vai estudar, entendeu? Olha lá. 600, 800, 400. Pô, na. Alura é 70 conto, mano. Aí, se você quiser estudar tecnologia com inglês, fica 100 reais, velho. Fala, Marquinhos. Fala. Manda abraço pro calvo aqui. Você ajuda... Abraço pro ovo. Ô, o ovo. O ovo, né? O ovo, meu calvo. Obrigado pelo sub, filho. É o Volvo, né? Dessa vez eu vou pra Uê. Não vou errar igual o jogo passado. Então, toma essa aqui. Tem uma notícia aí, galera. Que eu não sei se ela... Eu nunca sei se ela é boa ou ruim de se dar. Aí vocês me contam se ela é boa ou ruim de se dar, velho. Daqui 10 anos, vai ter 10 faculdades aí, né? 10 vertentes da faculdade que não vai mais existir, tá? Daqui 10 anos. Isso é bom ou ruim vocês saberem disso, né? E aí? Amigo ou inimigo? Ruim? Bom? Quais? Então, eu não quero nem falar quais, mano. Porque eu acho que se você falar quais, aí já fica ruim. Aí o cara vai atacar a ansiedade dele. 10 matérias? Eu não sei se é matéria, porque... Tipo, ah, engenharia química. Não é uma matéria, né? Porque lá tem várias matérias nessa faculdade, né? O que fala? Não, eu só dei um exemplo, tá? Não é que é essa que eu falei, não. Não, não é que é essa que eu falei, não, viu? Não é essa que eu falei, não. Disciplina, né? Que eu falaria curso. Toma. Eu tanko, eu tanko o grab. Nice, Marquinhos. Muito bom ter tankado o grab. Dá win nele agora. Lacha mesmo, viu, amigo? Bom, clean-se. Não vou usar o E, porque depois eu curo na passiva. Vainy jogou bem, velho. Caramba, Vainy. O script lagou? O que foi? O que foi? E aí, Muriçoca? Tô te vendo, hein, velho. Paralela, chega do eu, filha. Do sangue que ela tirou de mim aqui, velho. Que que é isso, velho? Sobe da escadinha. É base mesmo? Cai e saia, né? Vamos embora? Essa venda era o Twitch que jogou comigo, né? Esse cara é bom, velho. Ele joga direitinho. Bom, a gente foi em base. Beleza. Let's go. Faz. Vou nessa. Dá o Romy agora. Inteligência artificial tá no hype aqui na empresa. A cada 10 palavras do dono, 11 são IA. É, fi. Novos tempos, né? Só desviar, amigo. Nossa, morreu muito rápido, velho. Agora morreu como se não fosse nada, velho. Ah, ele tem R ainda. Nossa, Nautic, você tá sem flash, amigo. Lembra? Cadê o AD carry deles? Cadê o AD carry deles? Flash aí, mano. Flash aí. Não tá muita moda, não. Pelo menos a gente não perde a wave, né? Ó. Marque novo, o sub tem direito a rosa, não? Agroboy. Toma. Beleza? Direito a beijinho. Uhum. Ó, a Moish aí tá contratando, hein, galera? Do RH, ó. Alguém que manja de VU é JS. JS, vem de DM. Que isso é vertente de programação? É, né? Mano, o cara que estuda na Alura e tá nesse chat, ele não fica sem emprego, velho. O que tem de dev nessa live aí é brincadeira, velho. Gava script, olha lá. A galera tá ligada. Hum, quase, hein? Olha lá, framework aí, ó. A galera sabe até o que é, velho. Eu não conhecia esse nome aí, não. Só... Não, eu... Prolei demais, velho. Nossa, ainda bem que o Nautilus não me gravou, velho. Mid Gap. Beleza, matou um, tá valendo. Caramba, velho. Por que que eu não consegui dar outro ataque no cara, velho? Nossa, boa, Marquinhos. Eu como esse cara. Valei, então toma. Morf. Beleza, valeu, valeu. A gente puxa mid, a Caissa pega... A gente puxa bot, a Caissa pega mid. Dá pra pegar duas barricadas. Cheiro, você quer ou eu pego? Pega a barricada, amigo. Pega você e eu vou base. Ah, é isso aí, galera. É isso. Por que tu nunca usa o quê pra stunar? Que isso? Eu uso sempre que dá, velho. É porque às vezes não deu. É bota de MR. Vamos fazer solar igual o jogo passado. Tô forte. O TK é legal, viu, galera? Se você é suporte, mano, e às vezes só joga de fadinha ou de tanque, engage... Quando os caras contra pegar Nautilus, Leona, Alistar, Hell... É só você pegar tanquente, velho. O seu boneco vai counterar o do cara e fica fácil jogar, velho. É muito pica counterar no pique, velho. Pisa, vai ter que givear, velho. Brown, mesma coisa, né? O Brown é a mesma fita, velho. Se liga desse... Ah, o cara tem smite, né, velho? Se tivesse 100, eu tentava. Bora. Trabalhava como deve, mas preferi criar gado e viver do campo. Brabo, mano. Um primo meu meio que fez isso, velho. Ele tava fazendo engenharia, se formou. Aí ele foi morar na roça. Cuidar de gado, mano. Boa escolha sem maldade, mano. Você tá no campo ali, velho. Pra quem gosta, né, mano, de estar na roça, é bom demais, velho. Tem gente que não gosta, né? Mano, demais. Eu moro na roça e te acompanho? Da onde, CH? Roça da onde, vai? Então eu... Então eu... Foi pra roça ontem e fui pra Goiânia? Ih, mas quem disse que aqui é roça? Foi no interior, né? Ixi, folgada. Tem alguém aqui, mano? Esses caras tão jogando muito estranho, velho. Mentira que isso acontece, eu não sabia, velho. Ah, Marquinhos, olha pra onde você ainda veio parar, mano. Que que é isso? Unlucky, hein, velho. Ó, não tem costume de jogar com boneco, né? Eu não sabia que isso acontecia, não, velho. Quando o Nautilus aperta R... E eu comi o cara... Eu tomei o Knack Up por ele, mano. Por ele tá dentro de mim. Então ali, nós saía vivo. Aprendizado, né? Aprendemos com a play errada. Ali, se eu espero o R do cara cair do Nautilus... E depois, como, a gente saía vivo, tá ligado? Era só ter feito dessa forma que eu acabei de falar, velho. Ó, o Lessin tá sem ult e sem flash, hein? Nossa, mas ele jogou bem. Vai ter ovo do cara, não vai? Ai, meu Deus, um ovo do cara assim é muito... Ai, meu Deus, ele vai nascer, vai stunar. Beleza! Beleza, mano. Jogaram muito, cara. Good job, velho. Bom, o Lessin gastou ult e flash no bot. Fez falta lá em cima. Tá vendo que doideira, velho? O Lola é muito doido, né, velho? Hum, vai achando que nós não devolve dano, viu, bebê? Pô, o Ard lá dentro da jungle do cara, acho que é bem válido, velho. Dalas! Hum, acho que eu vou atirar essa visão, velho. Circulação. Ó, deixei o valor da Ward pro cara. Eu ganhei 30 de gold e ele também ganhou 30. Muita gente não faz isso, velho. Boa movimentação da Kaisa, velho, dando o roaming em vez de ficar aqui. Hum, tem um bonde descendo o rio ali, ó. Vocês iam fazendo corpo assim, né, velho? Se os caras for tacar esse kill shot, quem vai tomar sou eu, tá ligado? Tô fazendo o papel de suporte tanque, mano. Bora. Por que não colocam a visão na moita perto do mid? Qual? No cozinho? Ué, e nós põe, mano. Só que agora não tá lá, né? Eu não saí do bot, né? Saí na agora, ó. Ó, você fala essa moita? Eu ponho, velho. Tá doido? Ela é uma das Ward mais roubadas do LOL. Será que dá tempo? Vamos ver. Fazendo o dinheiro. Please, dê tempo. Uh, tirar aquela ali agora é arriscado, esse pá. Vem comigo, Kaisa. Se a Kaisa quiser, vem comigo. Fique sozinho. Tem pink aqui, mas deixa quieto. Deixa quieto, deixa. Vamos lá pro mid. Caralho, o cara quer muito parar o Aralto, hein, mano? Holy. E aí, vale a pena o cara fazer isso, velho? Morrer pra parar o Aralto, velho? Loucura, velho. Ah, eu podia ter comido o cara. Eu não comi, cara. Caralho, o Net via rádio, maninho, falou, velho. Ele falou, aonde? Rondônia? Podia crer, fi. Caralho, velho. Ele assim é muito sabonete champion, né, velho? Olha o tanto que esse cara saboneteou, velho. Que porra é essa, irmão? Entra, sai, entra, sai, entra, sai. Porra, é muito escorregadio o champion, né, velho? Posso parar meu B não, amigo. Tô forte agora pra dar pill. Mas se eu tivesse comido o TK aquela hora, a fight era outra, velho. Uma missplay deixou o jogo difícil, hein, velho. Tão fazendo Drake aí. Mas não pode givar não, hein, mano. Porn, né, falei errado. Rebola na minha frente. Valeu, Link. Obrigado pelos oito meses, ó. Boa tarde, né. Também que a alma que nasceu é ruim. Muita marra. Sem mancada. Acertei. Acertei. Ó, malto ataque. Nice. Queria o goji da torre, queria o goji da torre, queria o goji da torre. Valeu. Não sei se vai dar a pena brincar com esse cara não, hein, velho. Olha o nosso guarda aí, então. Acho que dar over daqui é pai, hein. Só sai, deixa que eu morro. Bom, velho, esse Lessin joga muito, né, viado. E o que o boneco do All Nivea vai fazer esse game também não tá escrito, mano. Tanto que vai dar trabalho, velho. Suí que eu pego. E a Ary se achando no All, né, olha a Ary. A Ary se achando, né. Quem tá jogando muito é essa Nivea aí, esse... Esse Lessin, velho. Não sei o que buildar, velho. Pensa, Marquinhos, pensa, 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 pensa rápido. Corta cora. Vai ser igual ao jogo passado. Bora. Uh! Hora de comer o Marquinhos e assistir o almoço? Ô, louco. Tá vendo? Me dá seu coração, é? Hum. Hum. O Marquinhos já almoçou ainda não, velho. Depois dessa aqui, né, vai almoçar. Caramba, vai dar 14 horas já, né. Doideira. Vai ser pra aquilo ali no bot dar bom, velho. Tá com uma cara estranha. Por favor, não chegue um Lessin lá, mano. Mano, por que o cara demora tanto pra morrer, cara? Nossa, olha onde que eu tô, ué. Caramba, você não tem R não, amigo? Uta, cara. Ai, meu Deus do céu. Pô, como é que põe a cara aqui, hein, irmãozinho? Ah, bem ali na Trimoita, um Nautilus putaço. Olha aí. Tanca pra mim, Orne. Tanca pra mim, Orne. Custa nada, velho. Tanca pra mim, Orne. Se ele tanca era pior, velho. O que vocês acham? Hum, talvez, é. Ou não. Tancar o quê? Ele podia ficar na frente, mano. Aí ele tanca o quê do Lessin? O grab do Nautilus, tá ligado? O charme da Ari. Aí ele podia, tipo, ligar W. Imagina, ele tanca pra mim e liga W. Aí eu não tomava esse tanto de CC que eu tomei, ó. Charme da Ari, quê do Lessin. Aí ele morre? Mas ele é um Orne, né, mano? Ele tem que fazer o corpo. E pasmem, ele morreu anyway. Ele morreu anyway, mano. Pasmem. Sem ovo esse cara, hein? É só matar. Não tinha W? Tinha. Mas eu tava com o outro do Nautilus na cabeça, né, velho? Toma. Meu Deus, morri. Só pra você. Ah, qual foi, viado? Oh, ajuda aqui, garoto. Pelo amor de Deus, ué. Que que é isso, ué? Ah, dei mó passinha ainda. Pra nada, mano. Olha lá. O cara tá debochado lá ainda, ué. Porra, fui mal e saboadinho pra sair vivo, velho. Eles vão querer hidrá... Mano, vamos barão, vamos barão. Vamos barão, vamos barão, vamos barão, vamos barão, vamos barão, 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 barão. Marquinhos, mais um mês aqui com você, meu brabo. Manda um salve do Nautilus. Ai, se eles estiverem ouvindo a live, fodeu, galera. Que merda, hein, mano. Se eles estiverem ouvindo a live, fodeu. Mas essa calma é muito boa, velho. Leon, obrigado pelos quatro meses, viu, fião? Ai, por favor, não esteja ouvindo nem vendo a live, please. Eles não tão vendo a live, não, pô. Tá suave. Eles não tão vendo a live, não. Ó, o Lessim vai roubar em 3, 2, 1... Roubou. Tá bom, eles vão pegar o drag se a gente pegar. Accelerando o nego, nego é cabeça de gelo. Pega, 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 pega. Bom, perdemos o barão e tiramos o drag deles, né? O barão nem é lá aquelas crocâncias todas, né, galera? Uma hora o barão acaba, né? O dragão não. Prendemos essa aí. Uhum. Ó, limpa legal aqui, drag. Fado que, acho que quatro pessoas eles têm em bar, eles vão usar agora, ó, velho. Mas eles só tem que ter dois bots pra levar, né? Menos mal. Então, vamos. Let's get it. Cadê a música? Pausou. Hum, essa aqui do SoundFood Gang é da hora. Não sei se vocês conhecem. Ó, toma, pode tomar, toma play, toma play. Nossa, peguei na cabeça, hein, irmão? Nossa, Orn, parece que você é irresponsável, mano. Beleza, caramba, o cara quase saiu, velho, velho. Hoje. Infelizmente, a gente não tem Wave, galera. Que situação, hein, brother? O que temos pra hoje? Hoje. Não tem como sair vivo, não, né? R da área, pelo menos. Pô, galera, que situação, hein, velho. Tirar uma pink mata os suportes, né, mano? Alguém já morreu dessa forma, galera? Alguém se identifica, mano? Né? De querer tirar uma pink. O pior de tudo é que eu sabia que eu ia morrer. Eu até guardei ali, sabendo dos caras. Todo dia. 500 vezes. Tá vendo? Morri dessa forma pra vocês verem que o Marquinha é gente como a gente. É o homicídio mais popular entre os suportes. Papo reto, velho. Porque esse é o mais popular mesmo, velho. Porra. Ô, toma. Todo dia rola esse, né, velho? Ei. Aí você vê a importância de comprar uma pink e a chance dos caras trollar. Papo reto, mano. A pink, ela cria jogada e evita jogada, mano. Ah, de novo não, mano. Ô, tô indo pegar visão, mano. Outro R do cara, mesma coisa. Ah, que que é isso? De novo, mano. Eu não fui nem tirar visão. Eu fui e pô, velho. Nossa, zedou, velho. Acho que meu time não clina isso aí, não. Vamos ver. Tem zones? Fala que tem. Ai. Ai, Kaiça. Tomou do... Ai. O jogo acabar assim vai ser muito triste, velho. Ai, o flash do cara, mano. Olha a forma que o jogo vai acabar, velho. Ganhando tempo aqui, família. Ô, nós não merecia ganhar, mano. Vamos pra casa, né, mano. Ah, nem eu vou almoçar com gostinho de derrota, mano. Por que que eu não fui almoçar na outra, velho? Meu Deus, velho. A comida chega e fica ruim, velho. Fica meio amargo. Fica fria. Olha o sapaz aqui. Eles mereciam mais a perder, será? Ou a ganhar? Pô, jogaram bem, né, velho? Se lê sim, principalmente eu, cara...